Adventure Awake! Tô gravando aí praticamente uma semana antes do lançamento, então só pra avisar aí que pode ser que tenha alguma atualização no lançamento do game, pode ser que alguma coisa ou outra mude, não sei, mas vamos testando aqui. O jogo é uma aventura em 3D, que é bem bonitinho, parece ser bem fofinho assim, bem bonito o estilo do game, a gente tem a personagem Cole aí, a gente vai jogar com ela. Eu tô testando aqui a versão nativa de PS5, então já deixa o like aí, se inscreva no canal, comente também e bora aqui, vamos conferir o game. O jogo só tá em inglês, tá em espanhol e não tem em português, talvez no lançamento tenha alguma atualização pra adicionar o português aqui no game, mas vamos lá, vamos dar play aqui e conferir. Vamos aqui no slot 1, a gente tem o modo normal, que é pra jogadores mais experientes e tem aqui o que seria o easy aqui, que é o relax mode, né, o modo relaxante. Vamos no normal, né, e bora! Estou pronta! Estou pronta! Estou pronta! E aí pessoal, voltando aqui, já estamos com a nossa personagem, olha que bonitinha, cool, dando uns pulinhos, x pula, a gente usa aqui o analógico esquerdo para controlar, deixa eu ver os outros botões aqui o que faz, até agora nada né, a gente vai, pelo que eu entendi aqui é meio que um tutorial né, vocês viram que teve uma conversa, essa ali com essa personagem aqui, a Mail né, meio que ela chamou aqui e falou que tinha uma mensagem de emergência, mas não, era só para vir aqui para a gente testar esse meio que esse campo aqui né, tipo meio que um desafio aqui para a gente, meio que provar aqui as nossas habilidades e pegar a manha do game né, o jogo aqui eu gostei né, aquela vibezinha ali no começo ali do barquinho lá, meio lembra o Zelda Wind Waker né, lembra também, tem uma vibe assim meio tia, que é o jogo aí também que tem para o Playstation né, como é que a galera deve ter jogado já, que ele veio na Playstation Extra né, ó, o quadrado corre, show de bola, vamos correr aqui então ó, aí podia sair essa mensagem gigante aí da tela né, senão a gente não consegue enxergar, mas é isso, vamos pegar a manha aqui, é meio que um tutorial, não tem muito o que falar, só para a gente pegar a manha aqui mesmo do game, e é isso, vamos lá, vou ficar quieto aqui para vocês curtirem a gameplay, se eu ficar falando toda hora por cima e vamos lá, qualquer coisa eu volto aqui para comentar, vamos lá, vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente não tem como mexer nisso, pelo menos não apareceu nada aqui, pelo que eu mexer nos botões também não altere em nada aqui a câmera, então é automática, é o jogo que determina aí o posicionamento da câmera, beleza? Só pra ficar avisado aí pra vocês. Ah! Tchau! Ope! Tchau! Hum! 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 E aí, pessoal, voltando aqui, a gente pegou ali o... A gente conseguiu todas as 20 conchas, né? A gente ganhou o mapa e agora a gente vai ali no farol, que eu acho que vai dar alguma direção do lugar que a gente tem que ir, né? Vamos conferir aqui. E aí 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 A gente vai ter que pegar o barco, provavelmente a gente vai lá na outra ilha, né? E aí eu acho que realmente, propriamente dito, o jogo começa, né? O desafio aqui Vamos ver o que ela quer aqui, ó Na polpa E se na polpa aí parece que é um personagem que vem com a gente, né? Junto com a cola E aí E aí E aí Ah, tá? Ah, tá, essa sandia aqui é uma mercadora, né? Um mercante I love mara A gente A gente não tem nada aqui, mano De pontuação Será que isso daqui é de graça? Ah, é o que a gente já tá usando, né? Ah, é 500 conchas isso aqui? Caramba Isso aqui é 50 Ah, tá, então as conchas a gente vai usar aqui E tem um outro item ali também Que a gente usa Mas a gente não tem nada Então, beleza A gente já sabe que a gente tem que coletar os itens lá Esses itens que é marcado aqui na direita, né? Ah, tem um porquinho aqui, mano Será que dá pra interagir? Vamos morar Bater nele aqui Mas vamos lá Vamos pegar o barco aqui Vamos ver pra onde que a gente vai Ah, tem mais coisa aqui Dá pra gente mexer também Não sei se a gente vê aqui também O que que é isso? Ah, o workshop aqui Tá bom Ah, aqui é os lugares aqui Que depois a gente consegue comprar as coisas Fazer upgrades Eu acho que é isso, né? Eita A gente não vai conseguir sair daí Ah, tá Que agora os caras meio que Estão fazendo a propaganda Que deve ser o outro comerciante, ó O que que é aqui? Vou dar um skip Ah, tá É outra coisa aqui, ó Também pra gente comprar mochila e tal Tá Show de bola Vamos lá Por isso que eu já passei o diálogo ali Porque, né Sabe o que? Eu não sei se aquele cara ali também é outro comerciante Vamos entrar Go to the sea Ah, show de bola A gente vai na... Eita preola Calma aí, calma aí Como é que muda a câmera aqui, mano? Ui, tem aqui As conchas aqui Vamos pegar Pô, isso que é um ruim, né? Desse jogo aqui A câmera não dá pra gente mexer, né? Tem que ir no que o jogo configura Aí é ruim, né? Ó, tô apertando aqui Ali não deixa Rotate aqui É o... É só pra controlar o barquinho, né? Ó, lá Traia Vamos pegar Vamos pegar lá, né? Vamos pegar A gente vai lá Anotar a ilha Vamos pegar as conchas, né? Porque precisa das conchas pra comprar as coisas A concha meio que é o dinheirinho A moedinha do game É as conchas, né? Vamos lá Eu acho que a gente tem que ir lá Pra baixo Vai ter umas coisas ali, ó Também Mas vamos lá direto pra ilha Eita priu, ó Sai, 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 sai Opa, tem umas conchinhas aqui Bonitinho O que que é isso? Dá pra gente interagir aqui? Ah, mas não quero entrar ali, não Vamos Vamos na ilha aqui Ah, já estamos na ilha? Ah, tá Então vamos entrar Ah, tá aí, mano Ah, tá Ah, tá, galera Agora sim, ó Agora a gente... A gente tem as missãozinhas Aqui, ó Vamos ver Parece que a gente tem que retornar lá Ah, não Ah, tá Retorn to Home Island, né? Tem algum desafio aqui pra gente cumprir Tem o tempo ali, ó Tempo ouro 1 minuto e 10 Então é rapidinho Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos ver, né? Como que é a pegada aqui das fases Bora Vamos 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 lá O que é isso? 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 Muito bem feito, muito bem feito, bonitinho, gráfico lindo, jogabilidade aqui de boa, só a questão da câmera ali que é automática, mas não atrapalhou em nada, né? Talvez ali só na navegação do barquinho, né? Do barquinho, né? Não é um navio, não é um navio, não é um barquinho, né? Talvez poderia ter uma câmera, né? Que a gente pudesse movimentar nessa navegação, né? E com o barquinho, né? E aí, com o barquinho, né? E aí, com o barquinho, né?